O governo do estado assinou o memorando de entendimento com os Estados Unidos para ampliar parcerias em diversas áreas estratégicas como comércio e investimentos, ciência, tecnologia e inovação, segurança pública e educação. O acordo foi firmado nesta quinta-feira no Palácio Piratini em reunião entre o governador José Ivo Sartori e a embaixadora norte-americana no Brasil. Compartilhar experiências e ter diferentes atividades. Então isso é um memorando que estabelece as áreas de trabalho a nível de estado e que está consistente com o que se acordou no nível federal. A primeira ação prevista na parceria será realizada nesta sexta-feira. Uma mesa redonda no Palácio Piratini vai debater tecnologias na área da saúde. Vamos ter não somente os secretários participando do governo, da governação, mas também empresas e outros representantes do setor saúde para falar sobre a tecnologia, as necessidades e o que se pode fazer. A embaixadora norte-americana no Brasil, Liliana Ayaldi, ainda confirmou que a inauguração do consulado americano em Porto Alegre deve ocorrer em 2016. Tchau, tchau! 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 Obrigado.